Bom, estamos de volta, pois é, dessa vez eu ia preparar aqui um omeletão, tá? Então o prato de hoje será um incrível omelete sumado, só que eu tava com fome, não tem nada pra almoçar, ainda tem batata frita pra fazer, só que daí ia ter que mexer com óleo e tal. Então vamos pro omelete, que é a parada mais simples de se fazer da vida, tá? E eu ia fazer, eu nem ia gravar, mano, só que daí como a gente... por que não, né? Logo, logo eu não vou ter mais oportunidade de gravar, na verdade eu vou, só que daí a gente ficou com a minha mãe aqui em casa e tal, eu vou gravar muito menos isso aqui, então. A aceitação tá sendo tão forte, o vídeo da batata frita também foi tão bom, por que não gravar mais um, não é mesmo? Eu tô sozinho aqui em casa, minha irmã foi trabalhar, meus pais ainda estão de férias, e tá na hora de fazer o omeletão. Vamos lá, bom, acho que vou deixar a câmera aqui um pouquinho, porque neste momento a gente vai ter que dar uma mexida aqui nos ovos, então eu já quebrei três ovos aqui já, ó, se liga, dá pra ver? Não vai dar pra ver, né? Tem três ovinhos aqui, daí eu vou dar só uma pequena mexida aqui já pra estourar a geminha dele. O vídeo da batata frita ficou muito mais longo do que eu esperado, mas é porque como eu gravei com a minha irmã e tal, acabou tendo muito mais coisa, né? Então vamos lá. Bom, como eu gosto do meu omelete com queijo e presunto, no caso eu gosto mais só com queijo mesmo, mas tem presunto, eu tô com fome, então a gente vai colocar, tá? Eu acho que não tem arroz mais, deixa eu ver, se tiver arroz eu vou comer com arroz, mas eu acho que não tem na geladeira, então vamos com mais seu omelete, né? Facilita a vida, obrigado câmera por ter claro, obrigado a minha cara neste meio tempo, e vamos lá então pegar uma manzada de queijo aqui bem gostosa, mano, eu gosto com muito queijo, velho, então vai ter queijo pra caramba aqui, velho. Bom, a panela, ela é pequena, tá? Tipo, a fritideira não é tão grande assim, e eu quero comer 6 ovos, então, basicamente, eu vou fazer 3 levas, tá? Tipo, ou 2 levas, vai ser 3 ovos, depois mais 3 ovos, tá? Com esse pouquinho aqui de manteiga que eu já coloquei, ó, dá pra espalhar tudo aí de boa, tem bem pouquinho ali, tá? E agora vamos pegar o presunto, nossa, parou o presunto também, esse negocinho aqui do presunto é mais difícil de abrir, não, então não vai me dar um... Nunca vai me dar um tanto trabalho quanto eu abrir aquele negócio de óleo, mano, tá louco, aquilo lá foi torturante, velho. Bom, o presunto eu vou colocar não tanto, tá? Só pra dar um gostinho, só pra você lembrar, hum, tem presunto aqui, entendeu? E, cara, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, realmente, tipo, igual o feedback que tá se mostrando, bem simplão, totalmente simples ainda, só cozinhando aqui, vocês vendo como é que funciona quando eu estou sozinho em casa, vocês me conhecendo um pouquinho mais, né, porque a gente troca outras ideias. Se vocês estiverem realmente gostando, não esquece o like não, tá? Deixa o like aí, mostra pra mim que você está gostando disso, que daí a gente continua com mais frequência, beleza? Eu acho que daqui a pouco eu vou fazer uma live stream de... Cara, eu coloquei muito queijo e muito presunto, isso aqui não vai aparecer nem omelete, mano. Sem calma. Tanto queijo e presunto que eu coloquei aqui, mas vai ficar bom. Qualquer coisa, tem como colocar mais um ovo aqui dentro, que daí vai ficar melhor, eu acho. Certo? Aí depois o próximo eu faço só com dois. Apesar que eu acho que dá pra fazer os seis, não dá não, velho, vai ficar muito, mano. Eu acho que vai ficar demais, daí ele vai torrar embaixo e não vai cozinhar no centro dele, sabe? Vai ficar zoado, não vai rolar, não vai rolar. Vamos fazer assim mesmo. No próximo eu coloco menos queijo, mas ficou bem legal, vou gravar aqui pra vocês, ó. Vamos bater aqui bem, deixa eu te mostrar. É, deixa eu pegar a câmera. É um estilo bem simplão, que fica legal, né, mano? Deixa eu ver se tá gravando. Ó meu shortinho laranja, moleque! Vocês já cansaram de ver shortinho, né? Deixa eu virar a câmera decentemente pra vocês verem, vai. Tá todo torto. Aí, ó. Ficou assim. Ficou com bastante queijo, bastante presunto, mas vai derreter, vai ficar um omeletão bem legal, tá? Então deixa assim, então. Eu acho que eu estou com o dedo em cima do microfone, não estou mais, mas... Vamos acender aqui o fogo, então. Como é que eu vou fazer isso? Ah, deu certo! Show de bola. Não precisa apertar, não. Pra apertar é só pra os 500. Bom, não use esse tipo de colher nesse tipo de panela com antiaderente, tá? Porque senão vai saindo. Esse aqui mesmo, como vocês podem ver aqui, já saiu. Porque minha mãe já desistiu dele já, porque acabou arranhando antes, ó. Mas não use esse tipo de colher aqui nesse tipo de... De panela, tá? Você tem que usar essas aqui, ó. É assim, ó. Tá certo? Só que daí, como a gente está mexendo com o ovo e eu vou ter que virar, provável, Então a gente vai com isso aqui. E não, eu não vou conseguir virar jogando ele pra cima. Infelizmente. Panqueca até dá. Agora isso aqui, mano, vai pendendo, vai voar o ovo pra tudo quanto é lado e eu não vou inventar de fazer isso. Tá certo? Vou mexer ele aqui. Vou mexer assim que fica mais fácil, né? Assim, ó. Vou espalhar ele inteiro aqui, esse negoção, só pra não grudar, né? Bom, e como eu estava falando, eu acho que daqui a pouco eu vou fazer uma live stream. No caso, provavelmente vocês não vão ver no dia, porque provavelmente se rolou o live stream já passou, né? Porque esse vídeo aqui vai no ar daqui uns um dia, eu acho. Amanhã deve estar no ar esse vídeo. Se tudo é certo, é claro, eu não derrubar esse óleo aqui na... Nossa, que calor que tá vindo na minha cara, peraí. Bom, show de bola. Agora vamos pegar nosso querido omelete. Daqui a pouquinho eu lavo ali. Mas eu tenho que pegar de um jeitinho melhor. Assim, meu. Foca em jogar tudo bem no centro. Olha lá, tá choveu, viu? Se eu colocasse mais um ovo aqui ou mais dois ovos, daria problema. Porque ficaria demais, mano. Aí daí não ia ficar legal. Confia em mim, confia em mim que vai ficar bom assim. Deixa aqui assim, dá uma mexida aqui pro óleo no... A manteiga dá uma misturada. E agora é só deixar aí, mano. Deixa cozinhar. Deixa assar, não sei como é que fala. Vou colocar no fogo baixo e vou ver se eu acho uma tampa. Pelo menos é assim que eu costumo fazer, né? E fica bom, então... Eu vou continuar fazendo. O time que tá ganhando. Não se mexe. Vou deixar tampadinho aqui assim. E tá show de bola. Daqui a pouquinho, quando ele pegar mais esquema, a gente vira. Enquanto eu vou quebrando mais ovos, tá? Bom, no vídeo lá eu falei, né? Nossa, como é que eu vou quebrar isso aqui só com a mão, velho? Nossa, vai cair. Olha o tamanho da merda que eu tô fazendo aqui. Jesus! Consegui! Consegui! Nossa, eu consegui, velho. Eu consegui. E caiu só uma cascona. Tipo, se fosse uns pedacinhos pequenos, aí era foda. Mas foi só uma cascona zona. Então é fácil de tirar. Show de bola. Deixa ele fazer. Ah, eu esqueci de pôr sal, mano. Nossa, que merda. Espera. Eu esqueci de misturar com sal a mistura que a gente fez, sabe? É bem melhor você misturar tudo. E ali mesmo colocar sal. Não depois. Mas já tá ali já. Então vai ser assim mesmo. Falta que minha mão tá meio molhada. Eu odeio pegar no sal quando a mão tá meio molhada, mano. Que gruda tudo. Peguei muito sal. Vamos dosar o sal aqui. A última vez que eu fiz macarrão aqui em casa ficou sem sal o molho. Porque parece que eu tô colocando um monte, mas tá tudo ficando grudado na mão, ó. Eu faço assim bem. Pra soltar. E tá show. Deixa assim. Vai ficar só por cima só, mas não vai ficar ruim não. Porque ficou bem espalhadinho. E esse restante aqui, você não coloca na boca esse tanto de sal aqui, tá? Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito gostoso. Eu sei que é maravilhoso comer sal. Mas faz mal. Cria papada. Estreca aqui, ó. Aqui. Você não vai ficar gigante, tá? Se você não ficar. Se você ficar vacilando aí comendo sal. E... Sua pele vai inchar mais. É perigoso aparecer mais espinha e um monte de coisa, mano. Tenta evitar comer tanto sal, beleza? Fica aí a dica. Tô mandando de menor. Mas então vamos lá. Vamos tentar quebrar isso aqui agora sem ferrar tudo, ó. Deixa eu pegar aqui assim e... Um pra cada lado, vai. Igual profissionais fazem. Profissionais cozinheiros fazem. Espirrou pra cama. Ok. Consegui. Cai mais uma casquinha ali, mas se casca eu fizesse mal... Cobra já teria morrido. Principalmente as do Resident Evil 4, que dropam o ovo de galinha. Eu comentei isso em um vídeo. Tipo, nossa, a cobra dropa ovo... Dropa ovo, não sei o que. Aí todo mundo, dei, mas cobra bota ovo mesmo. É normal. Gente. No jogo tem a legenda. Ovo de galinha. Tipo, uma cobra dropa um ovo de galinha. Isso aí tende a dizer que... Ela comeu o ovo. Comeu o ovo da galinha. E ainda tá no estômago dela. Essa seria a teoria, né? E tem mais uma cascona ali no fundo, ó. Quer dizer que vai ser tenso a te pegar, velho. Eu nem sei se eu tô gravando certo. Tô totalmente concentrado ali em trazer essa casquinha pra cima. Caraca, mano. Peguei. Peguei. Ah, moleque. Aqui matou o... O Celer na faca, tiozão. Aqui já consegui matar o Celer só na faca, tiozão. Não vai achando que uma casquinha me segura. Novamente, mais uma tentativa, hein? Oh, oh, moleque. Ah, caiu um pedacinho ali. Ah, eu ia falar. Nossa, agora foi. Sem nenhuma casquinha quebrando. Oh, merda. Ali ainda está fazendo, ok? Deixa lá. Deixa ficar mais um pouquinho durinho. Relaxa que não vai queimar. O fogo tá baixo. Tá tudo de boa. Deve ser gente quase enojada. Porque eu tô colocando dedo no ovo, velho. Mas pra quem já comeu ovo cru, isso aqui é nada, tá? Ah, isso aqui é um queijo. Eu achei que era uma casca. Cara, aquele pedacinho ali tá muito pequenininho. E ele tá, tipo, muito difícil de pegar. Ah, eu achei. Eu já peguei, peguei, peguei. Peguei. Como eu já falei, mano. Aqui, ó lá, ó. Casquinho. Aqui já matou o Celer na faca, tiozão. Tá achando o que, meu velho? Que é bom no que faz. Bom, então beleza. Ali tá quase no ponto. Ó lá, a água da tampa tá começando a vir aqui, ó. Cair em cima. E eu acho que agora já dá pra virar. Vamos dar uma olhada. Fazer isso aqui tudo com uma mão só é bem mais difícil que o normal, velho. Tá vendo que ainda tá molinho aqui em cima, ó? Isso aqui tende. Ah, tem que cozinhar tudo, ó. Se você derrama ele assim, ó. Pode derramar também, ó. Aí faz um amalete um pouquinho maior, nada demais. Mas tá bem de boa ainda. Dá pra deixar aqui mais um tempinho. Tampa aqui. Que daí a parte de cima vai cozinhar mais rápido se tiver tampado. E lá vamos, nossa. Hora de pegar queijo, meu. Queijo. Peguei esse tanto aqui e não vou pegar mais que isso. Senão vai virar outro amelete só o queijo, né? Sim, tá ótimo. Peguei demais já, inclusive. E um pouquinho de presunto também. A mão eu sempre lavo muito bem antes de começar aqui, tá? E pegar no ovo, pelo amor de Deus, né? Se você tem nojo de ovo, meu amigo, se você tem algum probleminha. E olha que eu também tô lavando. Então vamos lá. Hora de mexer. O que tava aqui foi mexer do outro. Vou mexer mais de boinha porque eu tô só com a mão. Mas então, eu acho que ainda não terminei a ideia da live, né? Então, eu vou fazer a live. Vai ser de... De mercenaries, igual a gente tinha comentado com vocês. De dar uma treinada. Mas eu vou tentar fazer de forma bem amadora nesse início, tá ligado? Talvez eu nem use facecam, porque eu tô sem a placa de captura no momento. Pra usar facecam com a câmera. E eu não tô usando mais webcam no PC. Então, vai ser bem amadora mesmo de início. Olha lá, as lives lá. Mas é mais pra gente começar mais de boa, sabe? Não começar com aquele... Vamos lá e investe um monte. Compra isso, compra aquilo outro. Faz o negócio e não consegue manter uma semana de lives, sabe? Vamos com calma. Se o negócio for render, vai render, sabe? É bem mais negócio assim, eu diria. Beleza. Nosso segundo round já tá pronto? Mentira, tá não. Porque eu ia esquecer o sal de novo. Ai, meu olho tá com... Beleza. Desculpa a pausa. O meletão ali tá quase lá, hein? Bom, aqui a gente pode colocar tipo assim, ó. O sal. Acho que esse tanto aqui tá mais que bom, velho. Só que eu vou ter que mexer muito mestre, hein? Caraca, mano. O bagulho aqui tá empolando. Calma. Vai queimar, doido... Hum, cheirinho de queimado subiu, hein? Queimou, será? Não, não tá tipo... Aqui ele ficou mais branqueçadão assim, porque eu coloquei muito queijo, tá? Ó, pra virar esse aqui eu vou precisar de... Vamos lá, vamos tentar só com a mão mesmo, vem. Ah, deu certo, moleque! Que like a bolsa! Bom, como vocês podem ver aí, ó. Tá vendo que tá mais douradinho? Aqui já tá show de bola pra mim, ó. Só virar aqui e deixar mais um tempinho. Nem vou tampar agora, porque embaixo dele ele já tá show. E eu vou só mexer isso aqui muito bem, porque eu coloquei o sal sem ser empitadinhas, então... E eu vou dar uma boa mexida nesse treco aqui. Vamos lá. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu demorei? Mano. Eu demorei 16 minutos no vídeo do miojo, velho. O miojo, na teoria, vai pra ser feito em três, mano. Eu devo ter algum grande problema, né, velho? Mexer só com a mão é muito difícil, cara. Parece que vai cair em qualquer momento. Nem pra bater certinho assim, ó. Show de bola, moleque doido! Isso aqui deve estar maravilhoso, velho. Mas então, é isso aí. Tá bem mexido. Pessoal, não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? Sério, é muito importante, mano. Eu tô trocando ideia direto com o pessoal lá. Que é no Twitter e Instagram, principalmente, tá? No Instagram eu posto stories e tal, principalmente. Quase não posto muita coisa na postagem em si, mas no stories eu uso bastante. E já no Twitter, direto eu tô falando lá. Então, só ir lá, beleza? Bom, então, ali já tá quase lá. Vamos dar umas pequenas... 5. E eu acho que já tá num nível bem gostoso aqui já, mano. Pra não dourar muito e tal. Vamos lá, velho. Vamos contar até 10 aqui, ó. São 5 e 39. Acabou de sair o vídeo da batata frita. Eu acho que eu gravei um Far Cry 4 hoje. Pra postar amanhã. E depois já vou fazer a live. Assim que eu tiver o vídeo pra amanhã, eu já faço a live, né? Porque a live não pode acabar atrapalhando os vídeos. Então, e eu quero vídeo todos os dias aqui no canal, 5 horas da tarde. Então, inclusive, pra não perder nenhum vídeo, todos os dias aqui no canal passa aqui 5 horas da tarde. Provavelmente você nunca vai perder nenhum, tá? No tempo de aula aí, eu sei que a maioria de vocês voltam às vezes até antes das 6 horas da tarde. O pessoal que tem isso tudo de tarde. O pessoal que tem isso tudo de manhã é bem de boa, já acompanha os vídeos. E o pessoal que tem isso tudo de tarde, é só chegar em casa, já abrir o YouTube e assistir, que vai tá lá, né? Então, é isso. É isso. Vamos mexer aqui agora? Deixa aqui em cima? Oh, yeah! Logo, logo eu vou tá começando a fazer uma dieta aí, né? Porque eu vou voltar pra academia. Tá parecendo aqueles malucos, só fica prometendo e eu nunca comprei nada, velho. Tá errado, velho. Isso não era assim antes? Virei o meu net. Será que eu parou de gravar enquanto eu tava falando alguma coisa muito importante? Sério, eu tô muito triste por isso. Porque eu parou de gravar e eu não vi. Ó, eu acabei de virar ele aqui de novo, ele tá quase bom aqui do outro lado, só tem que dar mais um pouquinho. Mas eu acho que a síndia já tá show, sabe? Pra mim, a síndia já tá, tipo, perfeita. Então, acho que eu vou tirar agora. Deixa mais um pouquinho só, velho. Vamos dar uma fritadinha nele pra ficar um pouquinho mais crocante. Então, a gente aumenta o fogo. Dá uma entrada no fogo aqui, ó. Deixei ele de cabeça pra baixo, que é a parte mais branca dele. E aperta assim, ó. Pra ficar igual tá aqui em cima, sabe? Dá uma, tipo, uma fritadinha mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vai sair daqui. Aperta, 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 aperta. Tá bom. Senão o queijo não vai ficar gostoso e cremoso igual deve ser. Vamos tirar essa delicinha aqui. Três ovos já rendeu um bom omelete. Mas minha fome é gigante pra quem vai comer só omelete puro. Então é isso aí. Tiramos aqui do fogo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou bem assim esse omeletão muito louco aqui, ó. Que a gente já pode chegar aqui já. Se quiser, tá com ketchup e tal. Vou pegar uma colherzinha aqui, um garfinho. Vou mostrar pra vocês. Tá lá, ó. Ó, viu lá o queijinho, o queijinho dando aquela esticadinha? Ó, ó, o queijinho, ó. Caraca, moleque doido. Ele ficou fininho, mas é por isso que a gente vai fazer dois, né? Porque um só não enche tanto assim, ó. Ó o queijinho, ó o queijinho, ó. Mano, esse aqui ficou maravilhoso, velho. Nossa, a parada. Não sei se tá me pegando bem porque eu não virei a tela. Eu vou queimar a boca, eu tenho certeza, velho. Quente pra caramba, hein? Foi um dos melhores omeletes que eu já fiz na minha vida. Porque o que eu mais errava... O que eu mais errava quando eu ia fazer o omelete... Era ficar colocando... Peraí, deixa eu pegar um pouquinho de manteiga já. Uh, mesmo tanto aquela outra vez. Tá show sim. Coloquei. Manteiguinha. Ó a fumaceira subindo, mano. É a manteiga, tá? Fazendo a mesma coisa que a gente fez naquela hora. Colocar a manteiga, espalhar. Só que agora como a panela tá muito mais quente, né? Eu sempre que eu pegava pra fazer o omelete, eu chegava aqui com 5, 6 ovos e colocava. Então ele não ficava fininho assim, tipo, todo bem cozidinho. Ele ficava muito mais... Mais... Molão dentro dele, sabe? Muito mais cru, vamos dizer assim. E daí não ficava tão gostoso. Agora tá maravilhoso. Eu só tenho uma dúvida pra quem... Principalmente quem malha e conta macro e tal. Quem malha deve tá entendendo o que eu falo, né? Quando você faz o omelete, o ovo perde muita proteína quando fica assim? Ou tá de boa? É quase como um ovo cozido, assim. Eu tenho muita essa dúvida. Eu sei que o ovo cru é o The Best, né? Aí tem algumas forminhas interessantes de você ingerir o ovo cru pra manter o máximo de proteína dele. Sem que seja horrível, que é na gemada. E a minha mãe faz uma gemada sensacional. Tipo assim, pega o ovo, leitinho, pó e açúcar. Matou, tá ligado? Vamos aí. Segundo round! Vamos lá vamos nós aqui então para o segundo omeletão. Ele meio que quase fritou insta, porque tá mais quente agora. Só que a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Já vai colocar ele, já vai tampar e deixar pegar inteiro. Esse aqui foi um dos melhores que eu fiz, porque eu nunca fiz o omelete de três. Então ele sempre ficava gordão e tipo muito, sabe? Não fica tão gostoso quando esse é mais sequinho. Mas então vamos lá. Seguinte, uma das coisas mais importantes depois quando você tá fazendo o segundo, é guardar as coisas, certo? Então a gente vai tampar tudo e já começar a guardar. Porque isso aqui a gente não vai precisar mais. Ó, omelete também com mostarda. Eu já falei pra vocês, né? O nome da mostarda. Mostarda fica bom por tudo. Então se você tá com uma mostardinha ali e tal e com ele, fica bom. É uma das coisas que eu faço, mano. Muitas das coisas aí que eu faço aqui que vocês devem ouvir e falar Mano, que nojo, tá ligado, né? Mas é bom. Eu quase não faço. Ou eu quase não faço. O que eu tô falando? Deixa eu tampar isso aqui. Isso aqui é difícil, tampar, hein? Ou não? Foi mais fácil que isso pra errar, mano. Então tá show. O sal a gente já vai guardar. Ah, tá. A pimenta também fica show, tá? Eu quis dizer que eu quase não uso muito, tipo, ketchup nas coisas. Eu gostava sempre mais de mostarda mesmo. Mas eu sei que tem alguns lugares por aí. Eu acho que é o pessoal de São Paulo, né? Não sei. Que come muita... Come ketchup e tal. Quase tudo, sabe? Não faça isso, tá? Não derrube as coisas da sua casa. Por que que esse treco caiu, mano? Por que que esse treco caiu, mano? Deixa eu deixar aqui em cima da mesa por enquanto. Ok. Ah, a porta fechou. Não. Ok. Coloca ele dentro. A tampinha caiu, velho. Como é que essa tampinha fica grudada ali, mano? Enquanto isso, nosso omelete está no fogo. A tampa caiu de novo. Fechou de novo. Como é que coloca esse treco aqui? Ah, não é desse lado, né, Demi? Deixa eu pegar na câmera de jeito diferente aqui, que daí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Vamos lá, hein? O que fica nesse buraquinho aqui? Aí, peraí, eu tenho que ver ali. Assim. Aê, moleque! Isso não, viu? É easy. Quando se faz as coisas certas, fica easy tudo. Daqui vai ali. E ali mesmo só falta a manteiga agora, né? Ó, o fogo tá baixo, ele tá quase ficando igual o outro. Eu vou deixar até ficar meio pretinho. E essa é a minha dúvida. Por exemplo, se eu vou fazer um... Ah, que eu tinha perguntado, né? Se eu vou fazer um omelete, e daí eu deixo ele mais molinho, né? Igual eu fazia antes. Ai, peraí que eu tô segurando nos braços aqui. E daí eu deixo ele mais molinho. Vai manter mais proteína? Eis a grande questão, mano. Não é essa dúvida? Mas então, quando o outro estiver prontinho aqui, eu vou jogar ali em cima. Mostrar a última vez pra vocês. Como é que ficou tudo bonitão. Tá lá, o mesmo esquema, tá? Eu virei ele quando tava mais esbranquiçado ali. Aumentei o fogo e deu o destampei. Só pra dourar mesmo ali a parte de baixo. Pra ele ficar um pouquinho mais crocantezinho. Não crocantezinho, né? Mas ficar um pouquinho mais, menos cru. E daí vai ficar bem parecidão com esse aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é a parte da bundinha dele. Igual aquele ali. Aqui dele, ó. Fica mais esbranquiçadinho, ó. Fica mais bonito, tá vendo? É porque eu virei pro lado errado, na verdade. Esse aqui era pra tá assim, ó. Assim. Não, não cai. Ai. Assim, ó. Assim fica bem mais bonito, não fica? Tá mostrando errado desde aquela hora. Deixa eu comer isso aqui. Mano. Sem caô nenhum. Ficou muito gostoso aqui dali, velho. Nossa, eu tô com fome, mano. Sério. Mas então, esse aqui tá quase lá. Nossa, eu gostei muito de colocar muito queijo assim, sério. O gosto é muito bom. Dá uma olhada como é que tá. Hum. Tem que deixar mais um tempinho, mano. Porque aquele ali, ele tava mais branquinho quando eu virei. Tá vendo aí, ó? Nossa, que delícia, hein? Caraca, velho. Tô fazendo vocês ficarem com vontade. Tenho certeza. Vou te falar, na época que eu tava malhando, ovo me salvava rápido. Tipo assim, quando minha mãe não tava em casa, ou qualquer coisa assim. Ovo é a melhor coisa do mundo, mano. Proteína. Gordura boa. Bagulho é gostoso. É fácil de fazer. É maravilhoso. É o ovo, é the best, velho. Então é isso aí. Vamos tirar? Então eu tirei esse aqui mais branquinho pra ver como é que fica. Eu vou apagar o fogo já, então. Daí a gente vai tirar juntinho aqui, ó. Vou virar a câmera de novo. Tomara que esse vídeo aqui não fique tão longo. E eu vou dar uma olhada lá. Vamos ver aqui se tá de boa. Aí, ó. Fica de boinha, tá vendo aí, ó? Lá vem o disco voador. É, moleque. Virei desse outro lado. Ó lá, ó. Tá vendo que ficou mais branquinho, ó? Mas ficou uma delícia daqui, porque eu virei ele e dei uma tostada aqui, ó. Então não fica nada cruzinho. E fica só o ouro, mano. É, molecão. Ficou show. Agora vamos colocar aqui na água. Beleza. A tampinha pode deixar aqui mesmo. Isso aqui. Depois é com minha irmãzinha que eu não manjo muito de lavar a panela, não. Vai tá churro. Ah, vamos colocar uma água, né? Isso daqui vai ficar quente aqui. Os bichinhos podem vir e acabar. Ih, como é que eu faço com uma mão só? Já sei. Beleza. Mas, então, é isso aí. Temos um incrível... Maravilhoso pra gente. Onde eu coloquei o dedo em cima do microfone por um segundo. Espero muito mesmo que não tenha dado problema, ainda mais que minha mão tava molhada. Mas, então, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado dessa ideia. Fazer omelete. Quem é que já fez omelete aí no YouTube? Quero ver. Tirando a Ana Maria Prog, canais culinários. Ah, essas exceções, né? Mas, então, é isso aí. Não esquece do like. Me siga nas redes sociais. O like é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando. Porque é algo totalmente simples, assim, cara. Tipo, eu fui mostrar até que eu arranhei ela. Ela foi tipo, cara... Esse vídeo, tá ligado? É um vídeo meio sem noção, sabe? Isso eu cozinhando. Eu preciso muito saber se vocês realmente estão gostando disso pra eu continuar fazendo. Porque isso eu não faço, sabe? Tipo, é muito sem noção, assim. Eu já fiquei de cara que vocês gostaram. Então, eu fico muito feliz com isso. E os likes me mostram isso. Mas, então, é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu fui. Eita, moleque, o que eu vou comer agora, moleque? Olha isso. Vou matar quem tava me matando.